Hey Angel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou aqui reagir ao tão aguardado comeback do Stacy com Run To You Confesso que eu tô super ansioso porque até hoje Stacy não fez uma música ruim, Stacy sempre acerta E pelo que estão falando aí, é um Soul Bad 2.0 e eu tô muito ansioso, muito ansioso mesmo Então cheguei de enrolação e bora logo pro react É um, é dois, é três e play Foi Gente Tá meio Miss Ace, sabe? Achei uma vibe muito Miss Ace O grupo inteiro é totalmente visual, não tem como falar aqui de Pai Essa aqui é mais bonita que essa, todas são muito gatas Olha isso Eu achei esse refrão estranho Vou confessar O refrão tá meio estranho Não me acostumei com esse refrão Ai que linda Vamos Jay A dita é tão bonita, a morena Poxa, velho, será que eu não vou gostar do refrão? Porque tipo, eu amei essa partidinha do pré-refrão Mas o refrão eu ainda não me acostumei Mas acontece a mesma coisa com o stereotype, eu sou caderno de stereotype Gente, eu posso falar o que for da música Mas eu não posso falar que o clipe é feio O clipe é muito bonito Ih, vai ter break? É, gente Ai, não te dá gata Vem, Siyun É, né Foi isso Eu achei a música Mediana É um comeback mediano Não tem nada assim De muito interessante Pra se falar A música é legalzinha Eu tive problema no refrão Até agora eu não consegui me acostumar Não sei se eu vou me acostumar com esse refrão Porém É isso Stacy Girls não entregaram tudo Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E espero que não me xinguem Mas É Deixa o like se você gostou desse vídeo Pegar uma cara de pau Também não esquecer de me seguir aqui no meu Instagram Que é onde a gente tem um contato mais próximo E é isso Tchau 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 So out to you